Subindo na tábua com kick. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1434. Como vocês podem ver nas imagens, eu subo esta tábua dando um kick. Por causa da espessura da chapa, ela forma um degrau no chão e por causa desse degrau, não seria possível subir esta rampa sem ser por meio do kick. O kick permite que eu eleve as rodas da frente, a fim de que elas superponham, superem o desnível. Isso é bastante difícil, especialmente para iniciantes, porque você tem que saber muito bem a hora de levantar o truque da frente. A não ser, é claro, que você tenha domínio sobre tail manual. Porque se você consegue ficar aí por um segundo em manual, então aí é tranquilo. Mas se não é este o caso, você tem que sincronizar muito bem o seu kick com a hora de passar pelo degrau. Teve algumas vezes em que eu errei o cálculo. Eu dei o kick muito antes, então a roda levantou e desceu bem em cima do degrau. Teve vezes também em que eu atrasei muito o kick. Então, antes que eu desse o kick, a roda já bateu no degrau. Neste local aí, o que facilitou um pouco é o fato de que esta rampa é móvel. Então, quando eu errei o kick, a rampa se deslocou e isso ajudou. Mas se fosse um obstáculo rígido, sólido, seria bem mais difícil. E talvez eu tivesse até caído mesmo do skate, nessas erradas. Então, tem que ter bastante habilidade. Nas vezes em que eu dei muito embalo, eu subi o máximo que deu, porque a roda de trás bateu no degrau. E aí, então, a descida teve início. Afim de não estragar o piso, eu passei a fazer as descidas também com o kick. Porque ao dar um kick, você evita a descida de degrau. Porque ao descer o degrau, a roda bate secamente no chão. Mas fazendo um kick, você consegue controlar este impacto. Então, você consegue aliviar a batida no chão. Tem como melhorar isso. Eu já vi skatistas experientes, após fazer a subida do primeiro truck, o sujeito dá um kick apertando o tail. Então, seria um tail kick. Tail não, seria nose, a parte da frente. Isso, um nose kick. Então, ele consegue também levantar as rodas de trás e terminar a subida. Mas isso é bastante difícil. E não é para hoje. Fica para uma próxima. Eu também fiz isso de suíte. E você verá em algum outro episódio aí na sequência. De suíte foi bem mais difícil. Mas deu para encarar. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.